Como é possível afirmar tal despautério relativamente a um partido político que governa as duas regiões autónomas de Portugal, os Açores e a Madeira, que presida 113 câmaras municipais, que governa a capital do país, que tem mais do dobro das capitais regionais e de distrito do que o seu adversário direto, que tem um terço dos deputados na Assembleia da República, que tem mais de 1.200 presidentes de junta de freguesia, que ultrapassa 13 mil autarcas eleitos nas suas listas e que tem mais de 50 mil militantes. Como é possível ter tão pouco respeito por si próprio ao ponto de não se coibir de exibir publicamente o ridículo com tais afirmações? O PSD é desde 1974 um grande partido e no futuro continuará a ser sempre o grande partido que sempre foi. Disso podemos estar certos. E não será por a distorcerem que a realidade deixará de o ser.